Olha essa roda gigante galera, que coisa linda, e tem como andar nela sim, muito legal E aí pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Vice City Stories Vamos devagar? Vamos devagar Meu Deus velho, eu não tenho paz nesse jogo Ele não mira no policial, ele mira em todo mundo no mapa, menos no policial Meu Deus do céu, olha o jogo agora começou a rodar lento, olha isso O que que tá acontecendo galera, foi só começar a gravar que tudo deu errado Eu tô chocado Enfim, tudo certo com vocês nessa tercinha? Cara, não vou conseguir fazer missão com essa desgraça rolando aí Quanta desgraça e porcaria e polícia acontecendo tudo ao mesmo tempo Que velho A gente tá evoluindo Do nível que eu falho e morro nas missões a todo momento Com eu simplesmente não conseguindo nem começar o vídeo E eu tô vendo o mouse na tela, esse cursor do capeta, faz quanto tempo que tá aparecendo aqui o demônio Acho que agora dá pra começar o vídeo, se mais nenhuma catástrofe acontecer Pessoal, vamos fazer ali uma missão do Lance, tá? Bom, a gente vai sair com ele aprontar alguma, se eu não me engano É justamente com os motoqueiros Que a gente já tá levando bala deles aí no começo do vídeo Não sei porque os caras estavam me perseguindo Mais um pagamento caindo na conta Ah, falando nisso, ó, vou passar o Namunejo e pegar colete Porque provavelmente Mano, cara, eu não tô entendendo Por que que todo lugar tem esses caras me seguindo aqui, velho Que merda é essa, velho? Eu não lembro de ter matado tanto motoqueiro assim É, um pouco, mas Os caras grudou em mim, velho Mas vão dormir, diabedo Vamos lá, pagando o pato Olha lá o Lance com seu terno azul pagando de gostosão Pessoal, nessa cena O Lance vai falar pro Vicky que tem alguém roubando a droga deles Só que fica bem subentendido Que o próprio Lance roubou os irmãos Mendes lá E vai mentir pra nós que tem alguém roubando E sabe quem que ele vai falar que tá roubando por coincidência também? Se liga Ele tá gordão aí, né? Aí ele começa a falar da Louise, velho Mano, esse relacionamento do Vic e da Louise É uma das coisas mais tosca que tem nos GTA, essa história Que Louise, aquela mulher louca lá Deixa louca lá Meu Deus Ó, quem que ele fala que roubou? Os motoqueiros Os caras que já tá perseguindo nós Agora o Lance inventa que eles roubaram, tá? Sendo que quem roubou foi o próprio Lance E agora nós vamos matar um monte de motoqueiros Já pra melhorar a relação que já tá muito boa Vocês perceberam Vamos lá Mas nós só vamos pilotar aqui mesmo por enquanto Pilotar aqui é meio diferente nesse... Porque... Pelo que eu lembro É no L1 e no R1 que virava o helicóptero nos outros GTAs Não é? Aqui é no L2 e no R2 Eu não sei se eu tô falando besteira Mas na minha cabeça era isso Aqui parece diferente Porque não tem, né, aqui no caso A versão de Play 2 você usava o analógico E as setas também pra fazer alguns comandos Ou não Sei lá Eu vou ficar bem quietinho Só fazer minha missão aqui E vamos lá Paz realmente é uma cidade muito bonita, né? Vamos ver como é que vai ficar no GTA 6, mano Essa parte das ilhas ricas aqui vai ser muito louco Bom Pra ele meter bala aqui nos vans é só É só chegar perto e não fazer muita curva Olha, esse é bom de mira Vai, mano Mete bala Ah, ele tá do outro lado Vai, 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 vai Vai Mete bala, mete bala Bem na hora do cartão postal, né? Fiquei cego com essa tela rosa Vai, Lance Meu Deus, mano É só elogiar você que você faz cagada Beleza Aproveito que já tá aqui na frente o resto E vamos seguindo aqui Voando baixo Cala a boca Helicóptero tá fumaciando Não é um bom sinal Agora aposta que o jogo vai começar a exigir de nós Umas manobras de maluco Só pelas áreas aí que os caras tá no mapa Dentro dos prédios Lá vem Lá vem bomba Olha esse Olha esse Mira magnética Você encabeça o cara ali embaixo Mano, já levei dano pra caramba, né? Agora eu tô vendo Nossa, velho Olha isso Vai dar merda Vai Ai, ai, ai Virou o helicóptero Esqueci Boa Boa Agora no telhado do hotel Ô, o helicóptero tá quase pegando fogo, velho Isso Já vou mirado aqui de lado Vai, 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 vai Mente bala, Lance Acerta, meu mano Boa Acabou, será? Fiquei com medo Mano Mano, olha isso, velho Olha isso, velho Mano Esse GTA, ele ganha em tosqueira Não adianta O bagulho É toscar mais, velho Não é possível Bom, agora vamos agora Putz, eu não peguei colete Muito bom Pra dar uma cagada Vai ser pra já Nossa senhora Ai, que eu já saí do helicóptero, né Beleza Já vou pegando arma aqui Porque eu não tô muito bom de arma também Ai Essa birra, acho que Essa arma não pega tão longe, velho Deixa eu dar um tiro de rifle aqui, então É legal que mostra essas setinhas, né Nos GTAs originais Não tinha essa setinha pra mostrar onde que O inimigo tá vindo Teve uns comentários que o pessoal falou Que quando tem mira Se você segurar o L1 A mira vai mais devagar Não vai, tá, galera Eu testei isso já E é uma merda mesmo usar isso aqui Porque, olha É muito sensível, velho É uma desgraça Olha o cara lá em cima Se eu consigo acertar daqui Acertei Nossa, caguei Caguei aqui agora Beleza Já dá pra aproximando agora Tinha que pegar uns rifles Eu escolhi umas AK, velho Que daí essas armas Dá pra mirar de longe Essas aqui não dá É meio ruim Beleza Suba as rampas Entre o andame hotel Pra encontrar o lance Será que tá bem lá Esse maluco? Isso aí vazado em caminhão Depois 4x4 Vai brincando Ai, que isso? Aqui tem umas AK Boa AK Mindei AK, papai Bairro explosivo E o medo de encostar nisso aí Que susto Chegar alguém escondido Olha uma mina perdida ali Bugada no campo Do nada o cara parece Com uma moto No meio da construção Do andame Minhas armas Foi mal Ó Ele mente E o tombo acredita no Vic Eu quero ver isso também Eu quero fazer isso também Agora Vamos lá Dar um salto top Vamos lá, vamos lá Top demais Pessoal Pessoal Isso que moto dura Do capeta A gente vai ter que usar Um helicóptero E um imã Que é aquela mecânica Que eles pegaram do GTA San Andreas Eles falaram Ah, já que nós metemos aqui no jogo Vamos usar Vamos ter que fazer a boa De alguns transportes Aí pra eles Depois esses mano Acho que vão trair nós Os irmãos Mendes Mas enfim A casa do mano É bem bonita Lembra a casa do Salvatore Do GTA 3 Estão enganando ele Enfim É isso Vamos pegar um helicóptero Hoje é só missão de helicóptero E vamos ter que Usar o imã Lá e tal Pegar aqui o carro Dos mafiosos E vamos lá Aqui nesse GTA A lua muda De tamanho também Com a sniper Se não mudar Eu vou ficar triste Tá É lógico que muda Seria um pecado não mudar Como gastar munição Que nem um tonto Ainda bem que eu não passei Com o pacolete papai Coisas grátis Eu gosto Tá Será que já vai ter alguém aqui Eu já vou armado Esse jogo aqui Ele é muito surpresa Sacana Nossa Quem aí lembra Que tem a missão do Vice City Que a gente tem que vir resgatar O lance Aqui nesse ferro velho Ele fica sendo torturado Lá nos fundos Treta essa missão Beleza O bigodudo Vamos lá Helicóptero de imã Missões malas Partiu E a musiquinha atorando Bora Bora Beleza Chegando aqui no container Vamos Mano Olha onde que o jogo Meteu o container Velho De sacanagem Se raspar ali Quebrar tudo Essa porcaria Meu Deus E Esse imã Não tem como controlar ele A altura da cordinha Porque o de bad no jogo É o controle principal Não tem controle secundário Pra isso Ô mano Que lixo De câmera Ajeita essa merda O bagulho não Por que que tá assim Cara Ajeita essa câmera Mano E a música Dando copyright Pronto Desligar o rádio Pra concentrar Ah mano Mas Vai dar ruim Aqui velho Tá raspando Mano Como é que pega Isso aqui velho Esse jogo Tá de tiração Beleza Que bagulho De merda Velho Não tem Tá raspando Velho Mas mano Que lixo Nossa Raspou tudo Mas peguei Vai 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 Vamos Missões para dormir Sobrevoando o aeroporto de Vice Olha que bonitinho Tem esse neon aí No Vice original Ali no Naquela área Acho que sim né E o aviãozão Boeing Brabo Sei lá se é Boeing Só falei qualquer nome De avião Teco teco Também podia ser Tá Tem que largar aqui Acho que largar vai ser Menos pior né Do que foi pra pegar Sem mudícia Beleza Acabou Seria muito bom né Duvida Qual que é a próxima pegadinha Nossa Vou ter que guinchar Pegar o bagulho Do caminhão Vamos lá Bora Treta Tá ali o bicho galera Agora vamos lá Agora o desafio vai ser Guinchar essa porcaria aí Guinchar não né E imantizar Sei lá Tanto faz Bora 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 Vem filhinho Vem 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 Isso Isso O cara saiu Brabo Não sei o que ele saiu correndo Tá assustado Vem Beleza O cara gostou de ver Nós trabalhar E vamos devolver Agora essa porcaria ali Cara eu tô com a impressão Que eu já fiz Essa missão Velho Eu tô maluco Mano Não é possível E tá entregue Eu acho que eu tive a impressão Que eu já fiz essa missão Porque aquele mano ali Que fala É um prazer ver você Ver você trabalhar Ele já falou isso antes Acho que ele repete essa Não tem como ter repetido Outra missão Não tem como né Tá certo Nossa Agora nós vai ter que salvar O mano dos motoqueiros Velho Meu Deus do céu Tô chegando Tô chegando Vamos lá Vamos lá Cadê o cara Você tontão Olha que louco Esse lugar ali Embaixo ali Acho que é onde fica a sorveteira Não vai ser original Se pá Mano Eu tô che... O problema é o jogo A 60 FPS Aí essa barra sobe mais rápido Que o meu irmão Mas vai dar Vamos lá Eu acho Eu tenho que matar os caras O que eu tenho que fazer Ah eu tenho que Imantizar os mano Eu acho Vai helicóptero Desde quando que o helicóptero Tem que se esforçar Pra alcançar uma moto Ah é lógico Eu não vou ter que guinchar Os motoqueiros Animal Vou ter que guinchar o mano Pra fora daqui Tava pensando no pior já Olha em cima Deus cara Colabora Freia essa desgraça Desse carro Hoje eu tô boca suja Mas olha Esse jogo aqui Olha como esse jogo é safado Cara Eu não consigo entender Pega essa Mano Pelo amor de Deus Até que enfim Que missão lixo E eu não consigo nem levantar ele Tô com o helicóptero pegando fogo Mal consigo levantar Porcaria De um velho podre Meu Deus Qualquer raspadinho do helicóptero Vai pegar fogo E no carro também O carro ainda leva dano nessa parte Cara Olha isso aqui Eu não consigo nem subir direito Mano Que missão Cretina Cretinice Meu Deus Acabar de ter que levar Essa porcaria de volta ainda Boa Engraçado que o jogo Fazia questão Que você seguisse o cara Cara de moto De helicóptero Mas e agora O helicóptero fica aí Pronto Pode pegar e Enfiar naquele lugar Até o imã dele sumiu Seu Maldito Desculpa galera Hoje eu falei muito Palavra Me exaltei Que esse jogo aqui Testa a nossa paciência Olha as portas voando Até a carcaça Pega fogo Nada faz sentido Pessoal Tamo junto Um grande abaixo do Guzang E nos vemos na quinta-feira Mais Uma missão Mais duas missões Nesse jogo Maluco E tamo quase zerando Valeu Quem viu até o final Comenta aí Qual parte você gostou mais E até a próxima Mano Deu 40 minutos de gravação De tanta vez Meu Deus Deu 40 minutos de gravação